Então... O que aconteceu com Davi? Hã? Natan... Aquela coisa da Batseba... Você acha? O desejo e tal, total. Quando Natan contou aquela parábola e Davi exerceu a sua justiça própria, dizendo quem é esse homem que eu vou julgar em Israel, e Natan disse esse homem és tu? Ali, ali. Ali o que acontece é que o indivíduo que estava todo anestesiado com a anestesia monárquica do poder messiânico, porque as tais das fiéis misericórdias prometidas a Davi, de que o cetro não se afastaria da descendência dele. Ele tinha algumas certezas poderosas, espiritualmente falando, que nessa hora trabalham com outra pessoa. O cara acha que tanta promessa divina é uma concessão. Traz uma concessão especial para ele. E aí, por essa soberba, instalam-se males que só a misericórdia de Deus traz à luz. Do contrário, você vai se enganando com a pseudo-luz das promessas que repousam sobre ti, como era o caso de Davi.